O Rio Grande do Norte tem um pequeno e valioso conjunto de dicionários. A primeira experiência foi em 1930, quando o professor Antônio Soares de Araújo, poeta e prosador, lançou o Dicionário Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte. Um volume só, não pôde concluir, cobriu algumas letras, mas não chegou a realizá-lo de A a Z. Mas foi uma experiência, eu diria, historicamente importante, mas que acabou ficando, como eu disse, inconcluso. A primeira grande experiência do Rio Grande do Norte, e o maior de todos os nossos dicionários, sai em 1954, 24 anos depois, que é o Dicionário do Folclore Brasileiro de Câmara Cascudo. É, até hoje, um livro insuperável. Ninguém ousou, nenhum folclorista, nenhum estudioso da cultura popular brasileira, ousou superar o Dicionário Brasileiro do Folclore. Ele foi publicado pelo Ministério da Educação e Cultura e já tem hoje 14 edições. Ele começa num volume único, vai para dois volumes nas duas edições seguintes, volta a um volume na editora Melhoramentos, e hoje está no volume único na editora Global, na 14ª edição, facilmente encontrada nas livrarias. Não é possível conhecer como fomos, o que é o brasileiro. Se alguém descobriu o Brasil, se Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, certamente quem descobriu o brasileiro foi Câmara Cascudo, porque o livro é um grande panorama, inclusive calçado em cada vervete, por bibliografia específica de cada vervete, ele mostra o que somos. Nossos hábitos, nossas tradições, nossos costumes. É o retrato, o grande retrato da cultura brasileira. E dentro dessa cultura brasileira, do homem brasileiro, esse ser único pelas características antropológicas, sociais e etnográficas, inclusive econômicas e políticas, que determinam e geram a formação de um homem em razão da sua cultura, das raízes a partir das quais ele nasceu e se formou. Eu indicaria o dicionário do folclore brasileiro como indispensável, como uma leitura realmente imprescindível para quem quiser conhecer as raízes do Brasil, para quem quiser conhecer o melhor e mais completo e mais amplo retrato do Brasil, embora escrito em 1954, quase 70 anos, mas é insuperável até hoje. Ninguém usou ir além de Câmara Cascudo.